Oi pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do Achadinhos de Produtos. Hoje eu trouxe para vocês um item que eu tenho certeza que vai transformar a sua rotina de maquiagem. Sabe quando você fica procurando aquele batom ou aquela sombra que você adora, mas nunca consegue encontrar? Pois é, seus problemas acabaram. Achei na Shopee o que faltava para você organizar suas maquiagens de forma prática e elegante. A Jainha Me Esquecendo também tem melhores preços, fretes grátis e melhores avaliações, também vou deixar na descrição do vídeo todos os links dos produtos e também o link dos cupons. Olha só que incrível esse organizador! Ele tem compartimentos de diferentes tamanhos para você guardar desde seus pincéis, até paletas de sombras e batons. E o melhor, ele é super compacto e cabe em qualquer espaço. Além disso, o material é resistente e fácil de limpar, perfeito para quem ama praticidade. E sabe o que mais? Esse organizador está com um preço incrível na Shopee. Eu já garanti o meu e estou amando a praticidade. Agora, eu consigo ver todas as minhas maquiagens de forma rápida e tudo fica super arrumadinho. Vou deixar o link na descrição para vocês conferirem. A Jainha Me Esquecendo 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 I don't think so, no, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen I don't think so, no, 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 no Maybe someday, you'll have it your way Maybe someday Então, se você também quer dar um up na organização das suas maquiagens, não perde tempo, corre lá e aproveita essa dica E não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Até o próximo vídeo pessoal